Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou a Ivone, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Já deixe seu like aqui para ajudar a gente no canal. Convidar vocês também para nos seguir lá no nosso Instagram, que é arroba Vida Verde Sustentável. Hoje eu vou ensinar a vocês como cultivar moringa, moringa oleífera, que é uma planta sensacional, maravilhosa e traz muitos benefícios para a nossa saúde. Espero que vocês gostem do vídeo. Bora lá! Música Pessoal, para quem não conhece, essas são as sementes de moringa, da moringa oleífera, que a gente vai fazer o plantio hoje. Essas sementes aqui são frescas, colhidas do quintal da minha mãe. Então elas estão ótimas para germinar. E como substrato, nós vamos utilizar a terra de quintal preparada com esterco bovino bem curtido. Aqui eu usei uma medida de esterco bovino para duas medidas de terra. Vamos misturar bem e em seguida vamos colocar na nossa sementeira, que aqui no nosso caso vai ser esses copos descartáveis. Música Coloque as sementes. Eu sempre coloco três sementes para garantir a germinação, porque sempre acaba uma semente não germinando, outra germinando e ficando não tão bonita. Então se você colocar três sementes, a garantia vai ser maior do sucesso aí na germinação. Agora é só pressionar com o dedo até cobrir as sementes com terra. Em seguida vamos regar cuidadosamente para não tirar as sementes do lugar. Após regar, você pode deixar os copinhos em um local bem arejado e que pegue o sol leve da manhã, para que a germinação aconteça com mais sucesso. O sol da manhã ajuda bastante nesse sentido. E a germinação da moringa acontece com apenas uma semana após o plantio. Olha só essas mudas como estão bonitas, gente. Olha as raízes. E o transplante para o local definitivo pode ser feito de um a três meses, tá? Você pode deixar ela nesse copinho até três meses. Quanto mais fortinha, melhor para você fazer o transplante. Que é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos plantar essas nossas mudas aqui no local escolhido, no local definitivo. Bora lá! Bom pessoal, aqui eu estou preparando a cova, né? Para fazer o plantio da nossa mudinha de moringa. Vamos cavar um pouco e deixar a terra bem fofa, para que as raízes possam se desenvolver com mais facilidade. E assim o crescimento da nossa moringa vai ser bem mais rápido. Feita a cova, nós vamos adubar com o esterco bovino bem curtido. Aqui eu fiz uma cova grande, por isso eu vou colocar dois litros de esterco, tá? Bem curtido. Aí você mistura um pouco na terra e está pronto para fazer o plantio. Vamos retirar do copinho com cuidado, para não desmanchar o torrão. Porque o sucesso no transplante vai depender disso, de não deixar o torrão desmanchar, tá? Olha só essas raízes, gente, como estão perfeitas. Vamos plantar. Dá uma fixada para a mudinha ficar bem firme. Aqui eu deixei as três mudinhas, porque provavelmente, quando elas estiverem maiores, eu vou ter que fazer aqui um desbaste. Eu vou retirar duas e deixar apenas uma. É, vou deixar mais fortinha, mas isso vai ser mais para frente, quando ela estiver um pouco maior. Feito o plantio, nós vamos regar, sempre com cuidado, para não mover a planta do lugar. Eu aconselho a vocês a regar duas vezes por dia, no comecinho da manhã, bem de manhãzinho, no finalzinho da tarde. Olha só, pessoal. Como que está bonita a nossa moringa. E como vocês sabem, aqui embaixo, eu tenho muita dó de fazer o desbaste. E até agora, ainda não tive coragem de fazer o desbaste. Mas eu sei que no máximo eu posso deixar duas mudas. E aqui tem, ó, seis. Então, elas vão ficar competindo aí até o dia que eu tiver coragem de fazer o desbaste. No caso aqui, ó, eu teria que arrancar todas essas, quando estava menor ainda, né, claro. Arrancar todas essas cinco mudas aqui, ó, e deixar só essa, que é a que está maior. Mas como eu não tenho coragem, elas vão ficando aí. Tá linda, maravilhosa, pessoal. As folhas. Olha que folha mais bonita, pessoal. Olha. Essas folhas aqui dá pra se utilizar. Dá pra você utilizar na salada. Dá pra fazer muita coisa, gente. São muitos benefícios que depois eu vou fazer um vídeo só especial, só disso. De como você utilizar a moringa pro seu benefício aí da saúde, né. Porque ela é uma planta maravilhosa. As vargens ainda não começou a apontar. Mas assim que começar a apontar, dá pra gente utilizar as vargens também na salada ou refogada. Dá pra fazer suco de moringa, você utiliza as folhas. Tem bastante coisa que dá pra fazer, só que eu quero fazer um vídeo mais específico só disso. Só com receitas da moringa. E olha só, gente. Maravilhosa, né. Linda mesmo. Mas a folha dela é encantadora, ó. A gente já até tem um vídeo aí no canal com os benefícios da moringa. Eu vou deixar na descrição deste vídeo. E também tem aí uma receita de você fazer ração pra galinha. Uma ração super nutritiva usando a moringa. As folhas da moringa. Vocês vão gostar bastante. E é isso, pessoal. Olha aqui embaixo, ó. Pra vocês verem, ó. Eu acabei de refazer aqui o refratáriozinho dela. Que é pra quando a gente regar a água não descer. Porque aqui tem bastante declínio nesse terreno aqui. Então a água não desce e fica aí abastecendo as mudas. Ficou maravilhosa, gente. Ela vai dar bastante sombra aqui. Eu gostei muito. Eu escolhi este local aqui de propósito. Que ela vai fazer sombras. É uma meia sombra, né. As hortaliças que a gente vai plantar aqui. E vai ficar show. Gente, essa muda aqui, ela tem quatro meses e meio que eu plantei ela. Quase cinco meses. E a minha mãe, como a minha mãe me deu as sementes, ela disse que com um ano já tá brotando semente. Já tem vagem de semente e flores. Então vai ter muita receita. Vai ter muito vídeo sobre a moringa aqui no canal. Pra você que quer cultivar a moringa, a melhor época pra fazer o seu plantio é no período chuvoso, tá. Período aí da chuva. Você pode apostar no plantio que você vai ter muito sucesso. Ela gosta do solo bem drenado, com pH entre 5 e 9. E é uma planta bem fácil de cultivar porque não requer muito cuidado intenso. Já que ela é uma planta considerada rústica. Agora eu vou falar pra vocês alguns benefícios da moringa. Ela aumenta a capacidade respiratória, ajudando a combater doenças como asma. Previne diabetes, pois possui propriedades que ajudam a regular o estresse oxidativo. O que reduz os níveis de açúcar no sangue, protegendo as células. Protege o coração, pois ela evita a absorção de colesterol no intertino e a formação de placas de gordura nas artérias. Diminuindo assim o risco de doenças cardiovasculares. Regula a pressão arterial, já que melhora a circulação sanguínea por causa do efeito vasodilatador. Auxilia na perda de peso, possui fibras e proteínas que ajudam a aumentar a sensação de saciedade. Previne e combate a anemia, já que as suas folhas possuem grande quantidade de ferro, favorecendo a formação de globos vermelhos. Aumenta as defesas do organismo, pois é constituída por substâncias como vitamina C, polifenóis e beta-caroteno, que reforçam o sistema imunológico. Ela também possui efeito analgésico e anti-inflamatório. Protege e hidrata a pele, devido a grande quantidade de vitamina do complexo B, C, E e A, que possui, favorece a cicatrização da pele. Ajuda a diminuir os efeitos da menopausa, controlando os níveis de inflamação e estresse oxidativo durante esse período. Fazendo com que a concentração de hormônios durante a menopausa fique estável. E uma coisa bem legal, uma coisa que eu gosto bastante da ideia, é que a gente pode utilizar também as flores da moringa na salada. Assim que ela completa oito meses de vida, ela já começa a florescer. Com o ano já tem vagens e tudo mais. Aí dá pra você utilizar as flores, as folhas e as vagens como salada. Dá pra você incrementar a sua salada, misturando aí no seu alface, no tomate, na sua salada do dia a dia. Pra você estar ingerindo aí a moringa, que traz muitos benefícios pra nossa saúde, como eu falei pra vocês no vídeo. E pessoal, mais uma vez, eu vou alertando vocês aqui pra sempre procurar uma especialista da área. Pra dar mais indicações pra vocês, uma dose correta de como tá utilizando a moringa. Pessoal, por hoje é só, nós vamos ficando por aqui. Já deixe seu like, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Grande abraço e até a próxima dica! Legenda Adriana Zanotto